Estamos iniciando mais um podcast da 4Ls e eu estou recebendo hoje Mauro Angolando, nosso querido também Alexandre, mais conhecido como Xandão, para a gente falar de um projeto que vem se trabalhando com crianças, crianças na comunidade, principalmente aqui do Vale do Sol e vocês vão ficar por dentro de tudo, como surgiu a ideia, parcerias, tudo isso com essas duas feras que eu estou recebendo aqui no nosso querido podcast. Mauro Angolando, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Joica, boa tarde da equipe de produção toda da 4Ls, 4Ls. Ficamos muito satisfeitos com o convite, pelo convite e para nós é sempre gratificante ter essa oportunidade que é para falarmos sobre o projeto, sobre tudo que vem acontecendo, não só nas nossas vidas, nós que estamos à frente do projeto, mas dos meninos também, que é uma coisa muito maravilhosa e vamos falar mais sobre no programa. Com certeza. Xandão, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra poder participar do 4Ls aqui. Oi, Joica, graças a Deus está sendo um desafio bastante inovador para mim e o Mauro, nessa introdução desse projeto aqui no bairro, no complexo do Morro do Café. E está sendo uma honra estar compartilhando com todos os ouvintes aqui e telespectadores do 4Ls aqui. Legal. Quero destacar que nós nas 4Ls temos apoio e parceria com a MV Digital. Você que quer dar uma revigorada na sua identidade visual e também uma pessoa para gerenciar sua mídia social, isto é, com a MV Digital. Lembrando a vocês para seguirem nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e se inscrever no canal do YouTube, 4Ls. Não deixe de deixar seu like e ativar o sininho para receber nossas novidades. É muito bom quando a gente recebe pessoas que a gente já convive aqui no meio do esporte. E vamos falar um pouquinho aqui de vocês, para o nosso público conhecer um pouco da história de vocês. O Mauro, como o nome diz Mauro Angolano, chegou, já tem aí um respeito de todos, muita amizade, uma convivência bem brasileira mesmo. Vamos falar um pouquinho da sua vinda aqui para o nosso país. Como é que se sente hoje? É bem interessante esse assunto, porque eu vim por conta de um convênio, Angola-Brasil, temos uma relação muito boa. Inclusive até uma informação que o Brasil foi o primeiro país que reconheceu a independência de Angola. Então as nossas relações de lá para cá são das melhores. Eu vim por conta de um convênio, vim para cursar Engenharia Química, acabei indo para o direito, mas o esporte continua sendo mais forte na minha vida e por isso é que cá estou nesse momento, para falar sobre o nosso projeto. É Lotto 10 Futebol Clube, é o nome do nosso time, Lotto 10, homenageando o time que nós temos lá em Angola, que o Alexandre conheceu também. É uma equipe muito forte, é o prédio de onde eu venho. É interessante porque são vários lotes, são vários lotes aqui no Brasil, vocês chamam de, o que seria um lote? É um espaço, não é? É um quadro. Então para nós lá são vários prédios, cada espaço tem um lote e o meu, o prédio que eu nasci, que eu cresci, é o 10. Então essa competitividade sempre teve lá em Angola, em Luanda, a capital, e nós sempre fomos muito fortes, não que nós éramos os melhores, mas nós sempre fomos muito fortes e persistentes e desde pequeno, essa questão de futebol, cresci dentro de uma academia de futebol, FESA, que depois passou a ser AFA, academia de futebol de Angola, também teve o Santos de Angola, que já vieram para cá, colegas meus, então essa relação é Angola-Brasil, Lotto 10, Mauro-Brasil, muita coisa para contar sobre isso. E aí surgiu o convite do Alexandre, eu vi o Alexandre organizando um evento no bairro União, Vale do Sol, e que tinha o futebol. E aí eu pedi, né, que é para ele dar um espaço que é para organizar para os meninos e tal, e dali foi surgindo a ideia, apareceu um companheiro nosso, um amigo, o Rubly, que nos está cedendo o espaço aqui no Vale do Sol. Nós vamos falar dessa aí, dessa parte aí, é claro, com o Champ, mas eu queria saber de você, antes da gente entrar nesse detalhe, né, da sua adaptação, né, qual que foi a importância, né, além dessa, né, cultura de um país com o outro, mas o fator mais importante para você aqui dentro, né, do nosso país, que fez com que você, né, se tornasse, né, essa pessoa bem conhecida aqui, principalmente pelo, né, pela simplicidade, pela amizade, o futebol, o esporte foi um grande fator para que isso acontecesse? Sim, claro, claro, mas o primeiro que nós não podemos esquecer é a língua, né, que é o português, que facilitou bastante, e o futebol, por essa questão mesmo, desde eu já ter crescido numa academia de futebol, cheguei no país do futebol, que na universidade muitos achavam que nós teríamos essa dificuldade, porque na brincadeira, né, eles diziam que iam ensinar um angolano a jogar bola, aí eu fui para lá e meio que foi assim, né. Inverteu a situação. Inverteu a situação. E de lá foi o convívio, né, na universidade, as atléticas universitárias, os campeonatos aqui na cidade, municipal, regional, e o calor mesmo, né, brasileiro, o calor humano brasileiro, essa alegria, essa felicidade que vocês têm aqui no Brasil, é algo muito familiar, não é, não dá para fugir muito daquilo, até mesmo o clima, a questão do clima, tudo, estava tudo ao meu favor, que é para me relacionar bem com os brasileiros. Vamos lá, fala um pouquinho com o nosso querido Xandão. Xandão com essa alegria de sempre também, né, a gente já se conhece há mais tempo, né, conheço o Xandão desde pequeno, né, o pai é um grande amigo, o Carlos Alexandre, e esse envolvimento seu com o futebol, parte por parte lá do Carlos Alexandre, e também a questão do envolvimento, né, que você resolveu trazer, né, para o bairro, com, né, esse trabalho envolvendo a mídia no esporte e também os trabalhos que nós vamos trazer aqui. Como é que surgiu mais essa parceria sua aí também, Xand? Na verdade, é uma coisa bem nova para mim, né, Jorca? Como você sabe, o meu pai, ele teve uma passagem importante aqui no futebol de Viçosa, né, onde ele fez uma boa história, deixou uma galera aí que aprendeu a jogar bola com ele, e sempre me cativou, né, eu sempre entre aspas, carreguei, né, em cima dos meus ombros essa responsabilidade de ser um bom jogador. A minha caminhada não foi tão esprenderosa como a do Mauro, né, que o Mauro... Eu já ia ter perguntado, você carregou o peso mesmo, porque, né, seu pai era diferenciado, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória aqui, eu tive o prazer de participar do projeto Bom de Bola, Bom de Nota, né, que foi uma iniciativa que a universidade teve com as escolas municipais aqui, estaduais. Eu participei do 1º de maio, o Atlético, o Galinho, joguei no time aqui do bairro mesmo, Social, São José, Panelão, e quando apareceu essa oportunidade de trabalhar com as crianças, na verdade, resgatar, né, Jorca? Porque aqui no bairro, antes dos nossos campinhos, o que a gente tinha era linha, era o terrão mesmo, e quando a gente fizemos esse evento, tivemos essa ideia de fazer um futebolzinho, para trazer essa alegria, e graças a Deus isso gerou frutos. Onde a gente recebeu esses convites, né, depois está fazendo essa participação no espaço do Rubens, ele vai adentrar mais para frente, mas também está sendo uma coisa bem inovadora e gratificante, né, porque hoje, tanto eu o Maurinho, a nossa equipe, está conseguindo trazer uma forma diferente de tratar o esporte na cidade. Com certeza. Em relação, acho que faltou aqui, né, no início, como é que vocês se conheciam? Você começa, professor, eu começo. Porque o esporte hoje tem muito aquela coisa de, né, mesa de bar, aquela coisa de resenha, né, aquela coisa depois dos jogos, né, mas conta pra gente como é que vocês dois se conheceram. É muito engraçado que teve um torneio no Paraíso, eu não lembro a data certa, a primeira vez que eu ouvi o Mauro, o Mauro, ele participou desse torneio pelo tipo do Cruzeiro, né, e eu já tinha um conhecimento há muito tempo, já tive vários amigos africanos, né, e um grande período, um período pequeno aí, eu fiquei um pouquinho afastado, porque na correria do trabalho, essas coisas, a gente não tem um tempo muito aí pra resenhar com os amigos. E quando eu vi o Mauro, eu falei com o Negão, naquela época, eu falei pra ele assim, canela dura, eu falei, ó, eu acho que esse cara não joga bola não. Mas no decorrer, né, a gente tem vários amigos em comum e eu tive o prazer, né, já vai pra três, quatro anos que eu convivo com o Mauro, já três anos que eu tive o prazer de ser convidado a trabalhar com ele, né, porque o Mauro, no Senado do Esporte e de Eventos, ele tem um know-how muito grande nisso, né, que é uma das pessoas que ajudou, Fundais Atresk, essas coisas assim, e está indo. Praticamente hoje, né, nós trabalhamos, é, se o dia tivesse 50 horas, né, a gente estaria junto, trabalhando junto e estamos nessa caminhada, né. Amizade boa, né, Mauro? Amizade boa, ele passa perto comigo, todo domingo ele tem que ouvir a mesma coisa, tem gol. Mas é importante, né, quando você chega, né, e encontra, porque o futebol, o esporte em geral, né, ele traz pra gente, né, ele oferece pra gente essa oportunidade de conhecer pessoas boas, né, Mauro? Claro, claro. Quando, né, se identificam com a outra, não tem coisa melhor, né, cara? Só tem que dar certo e, né, e surgir coisas boas, né, nessa caminhada de vocês, né? Com certeza, com certeza. É até interessante, né, Joca? Você tocou num ponto bem importante. Essa questão toda, no começo, eu falei sobre o meu crescimento dentro da academia, dentro de um centro de treinamento, lá em Angola. Aqui no Brasil, já é um pouco diferente da nossa realidade do que é o futebol. Eu, particularmente, não considero o futebol como o nosso primeiro esporte em Angola. Nosso primeiro esporte em Angola, ao meu ver, é o basquete. Seria o basquete bom. E quando eu cheguei aqui no Brasil, é uma loucura. Todo canto do Brasil tem uma quadra, tem um campo, tem aqui em Minas, principalmente, tem grama. E pra nós não é diferente. Em todo lote ou em todo prédio que você for, tem uma quadra de basquete. Basquete. Exatamente. Então, você primeiro joga com os caras de cada andar, depois você disputa no prédio, só assim é que você vai pra fora. Então, é bem disputado, assim como é o futebol aqui. Mas, particularmente, né, Alexandre, temos que fazer as nossas escolhas, né? A minha foi o futebol. Alexandre, como um grande, velho boleiro aqui, todo lugar que vai, o pessoal conhece. E aí, depois dali, depois que nós nos conhecemos, foi só alegria. E, graças a Deus, hoje fizemos parte desse nosso projeto gratificante. Eu tenho que agradecê-lo, né, inclusive, que ele é que me apresenta a maior parte das coisas aqui do espaço. Por mais que nós temos essa convivência já há mais tempo, ainda assim, ele é que é o brasileiro, ele é que é o da casa, então, ele é que toma a frente das coisas, né? Ele é que apresenta e sou grato. É difícil conviver com a fera aí? Ah, não é não, né? A verdade, assim, eu praticamente ganhei um irmão mais velho, né? Ele é mais novo que eu, esse ano com 40 anos. Toda hora tô puxando minha orelha aí, trazendo, né, ensinamentos, vivências, né? O Mauro traz muito pra mim essa... Eu tenho uma paixão muito grande com esse Angola, né? E hoje, o mais que eu sei de lá é através do Mauro, das experiências, ele fica vendo, muitas vezes, a grande oportunidade que muitas vezes os jovens têm aqui, não é a mesma realidade que tem lá. E o nosso intuito é fazer que chegue essa parceria lá também. Lembrando que o Mauro, né, gente, é graduado em Direito, né, Mauro? Então, tem os seus conhecimentos também, sempre, né, buscou, né, ter conhecimento, isso é importante. E eu queria, antes da gente entrar, né, no projeto de vocês, fazer uma pergunta pra cada um de vocês responder aqui, né? Quando chega o momento, o momento de escolher, né, trabalhar com o projeto, igual a gente vai trazer aqui? Chegou o momento por quê na vida de vocês? Na verdade, pra mim, Jó, praticamente... É, assim, é a cultura, é a raiz, né? Então, vários fatores, né? Sim, sim. Também, assim, o que a gente convive, né? Eu brinco muito que eu tenho oito meses que eu voltei pro complexo do Morro do Café. Quando eu falo complexo do Morro do Café, porque são vários bairros aqui dentro do... entre as Morro do Café que se identificam com isso. As pessoas que moram no Vale do Sol, Corro do Sapo, Rua Santana, Bairro União, São Sebastião, tudo se identificam com esse bairro, com esse nome do Morro do Café. E aqui a gente via, professor, que as crianças, quando fala com... você rumo uma bola furada pra eles, eles começam a brincar. Então, a gente via que, através disso, de uma hora, duas horas, meia hora, que a criança tapa em alguma atividade, ela começa a se socializar e, através do esporte, geralmente, cresce as grandes amizades. E isso que a gente vem notando isso. Porque eu tinha um grande sonho nesse trabalho com o Morro na parte festiva e, nesse evento, nós fazendo esse tornezinho de chinelo de dedo, que o Morro também, né, nesse dia ele foi convidado, acabou participando, né? A premiação que teve lá foi o Morro, que doou, né, pros nossos garotos, né? Que, no começo, chamava ele de Juiz Ladrão, que ele era o juiz ali e hoje é a paixão dele. Quando o Morro tem que se isentar por algumas coisas do curso dele, viagens, esses cursos, esses me ficam doidos. E hoje, eu respondendo a questão como eu me sinto, como caiu o social hoje pra mim, é uma forma de transparecer, não, de doar, né, aquela bondade que eu sempre tive aqui no bairro. É uma forma de agradecer mesmo. Experiência de vida, né? Experiência de vida e a convivência também com a situação, né? Hoje, no nosso país, ele vive uma situação crítica. Então, não é diferente a nossa viçose. Então, a relação com o público do local, com o bairro, com as atividades que podem ser feitas, mas dependendo muito, nós vamos falar aqui, da parte humana, mas é legal esse tipo de conhecimento, né, Morro? Sim, perfeitamente. Viver. É a vivência dentro da própria localidade que faz com que você tem, né, sai de dentro da gente aquela vontade de contribuir, né, em algo, né, Morro? Sim, perfeitamente. Olha, pra mim foi diferente, né, da realidade do Alexandre. Eu comecei esse contato dentro da universidade, né, comecei dentro da universidade, participei de quase todas as modalidades esportivas que você pensar dentro da universidade, na atletica do direito. Mas, pelo futebol, foi mais pela Luf. E, pelo direito, quando eu conheci os jogos jurídicos universitários mineiros, lá que foram surgindo várias ideias sobre esportes, sobre projetos sociais, o que é que nós fazemos dentro das atleticas. Fazíamos, né, a gente sempre fala fazer. Nunca sai da atletica. Um membro da atletica é sempre... Uma vez atletica, sempre atletica. Então, lá dentro das atleticas, eu já via essa questão do social, do que que era nós sairmos dentro da universidade para o público da cidade, que é para nós oferecermos o nosso aprendizado. É aquela velha frase, né, o conhecimento adquirido sem ser repassado é igual a zero. Então, se nós, dentro da universidade, fizermos esses projetos sociais, por que depois que nós já temos a coisa feita, não fazermos aqui e conhecê-los conheceram o Vale do Sol, o Bairro União, foi assim, cair em cachorro como uma luva. Foi um aprendizado, né, a gente nunca deixa de aprender, dentro da universidade que hoje nós praticamente estamos implementando num lote 10, né, que foi tudo que nós aprendemos dentro das atleticas, dentro dos eventos, conversa com os amigos, na Flavissosa, no Paraíso, a gente consegue, hoje, já com essa visão, não é mais, como é que eu posso dizer? Consegue ampliar também, né? Exatamente, vai fazendo o casamento de uma coisa com a outra, nós conseguimos chegar até no que que é o lote 10. Foi um ponto bem importante que você, Joga e o Alexandre colocaram, que é a questão do bairro por si só, dos projetos sociais. Como é que eu vislumbro isso? Nós, lá em Angola, praticamente passamos pelas mesmas coisas, eu falo com o Alexandre, algumas coisas que vocês estão vivenciando aqui em 2024, elas vão acontecer lá, e disso você pode ter certeza, nós já tivemos a prova disso. Então, futuramente, né, se Deus quiser, são projeções futuras, tem que continuar a sonhar. Por que não a gente fazer esse intercâmbio? Por que só os atletas saírem de Angola e ir para a Europa? Todo mundo, gente, o campeonato brasileiro é bom, tem Série A, B, C, D. O artilheiro do campeonato angolano é um brasileiro, que, inclusive, nós jogamos juntos no Regional de Ubar, não no mesmo time, mas eu conheci lá, e o cara está lá. Quem sabe nós conseguimos fazer esse intercâmbio dos atletas aqui do Brasil, indo para o mercado de lá, e os atletas lá de Angola virem para cá. Seria ótimo, né? Exatamente, só que lá nós temos mais contato com a Europa. Tentar quebrar esse paradigma, vamos ver, não sei, é um sonho. Com certeza alguém já talvez começou, mas vamos dar sequência. Bacana, legal demais, né? Esse bate-papo, essa história de vocês, né? Apresentar vocês um pouco, um pouco, né? Para o nosso público. E agora nós vamos, né? Entrar aí no assunto, né? Do projeto. Essa maravilha, né? Que vocês criaram aqui no bairro Vale do Sol. Lembrando a você, para se inscrever no canal do YouTube, né? Da 4Ls, não deixe de deixar seu like e ativar o sininho para receber nossas novidades. Vamos entrar agora no assunto, o projeto Lote 10, que vem atraindo olhares pela importância desse projeto. E eu queria começar com vocês aqui falando sobre o primeiro passo, né? Como foi elaborado esse projeto, como foi feito, né? Esse projeto, esse trabalho de vocês aí? Na verdade, Jó, o Lote 10, ele nasceu assim, como o Nejo começou a falar aqui, foi num evento, né? Que aconteceu no dia 23 de abril, no bairro. Aconteceu essa peladinha, né? E no final fizemos a premiação. E como eu sou bem ligado aqui o esporte aqui, na comunidade, os meninos, eles precisavam de um responsável pro proprietário do espaço lá, o Rubens, deixar pra ficar, né? Porque o Rubens sempre preza que todas as atividades lá, ela tem que estar supervisionada por um responsável. E foi no domingo, eu tava no churrasco, os meninos me ligaram, ó, tio, eu preciso de uma pessoa aqui pra ir comigo lá, porque senão o tio Rubens, ele não libera o espaço. E até eu relutei umas 3, 4 vezes, mas eu pensei assim, ô Joca, pô, esses meninos tão me chamando pra ir lá com eles, eles me consideram uma pessoa importante. Nesse dia eu fui até lá, o Rubens me conheceu, né? Afino, né? E fez um convite, né? Se eu não tinha vontade, montar um projeto ali. E eu sempre tudo que os convites que aparecem pra mim, eu sempre converso dentro da nossa empresa e levei essa ideia até Mauro. Fomos até o local e conversamos com ele. Daí então, foi um, esse desafio era o quê? O que, qual seria o modelo de projeto que iria trazer pra sociedade? Como a gente gostaria que fosse na nossa época? Primeiro, se a gente teria um lugar que a criança, ela estaria segura, a outra que a sentiriam bem e principalmente ter confiança. Hoje que a gente recebe de feedback das crianças lá, é a mudança que fez só de ter um local pra ir. No mais, hoje também temos uma parceria com o Manual do Esporte, né? Que o Mauro vai ter um pouquinho adentro aqui dessa parceria nossa. O Manual do Esporte, ele é uma empresa que é totalmente voltada pro meio esportivo, né? Trazendo a alta performance e mostrando a inclusão da corrida pra todo mundo em Viçosa. E ele é o nosso parceiro, né? Acho que o Mauro poderia adentrar um pouquinho mais aí sobre essa parceria nossa, né, Mauro? E também um pouquinho mais da nossa métrica, né? Do como é a nossa conduta com nossos atletas lá. Vamos falar, só pra complementar um pouco sobre isso, né? Quando eu pergunto aqui a questão da elaboração de um projeto, né? Porque quando vocês vão falar o que que é o projeto, né? Com o que que trabalha esse projeto, né? O público-alvo do projeto. Mas que é importante, né, Mauro? Elaborar, né? As ideias, porque é um público que requer um cuidado muito grande, né? Vocês vão falar que agora, faixa etária. Então, é por isso que eu perguntei em relação a esse projeto de vocês, como foi elaborado, as ideias, né? De trabalho de vocês, né? O Mauro pode complementar aí, viu, Mauro? Ô, Joca, na verdade, o nosso objetivo principal é formar um ser humano. É a formação do indivíduo, não é? Porque isso é uma das maiores dificuldades, é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, não só a população brasileira, mas o mundo por si só, mundial. Então, as duas, uma hora que nós conseguimos retirar a criança da rua, de algum lugar que for, sabe? Que não era aqui para ela estar, que não precisamos citar aqui quais são esses lugares para nós, é gratificante. Então, hoje, os nossos atletas, nós temos o acompanhamento com os pais, nós queremos saber da conduta da criança dentro de casa, como é que ela está sendo, porque de nada adianta nós termos um baita jogador, um menino que joga para caramba e dentro de casa ele não tem uma conduta adequada. Então, peraí, nós temos um problema, vamos resolver esse problema. E é lá onde nós resolvemos os problemas, nós convidamos os pais para irem para lá, que é para nós termos esse contato, não é? Esse contato. Quando me refiro nessa questão da formação de um cidadão, de um indivíduo, eu certo, o que é que eu certo, o que é que eu errado, vamos dosar, são uma hora e meia de trabalho. Foi até interessante que no primeiro bloco o Alexandre fez um adendo aqui, ele falou que os meninos aqui no bairro, eles me chamavam de ladrão, porque o apitão é normal, mas depois que eles foram lá, fui mostrando as coisas, conversando, como é que são as coisas, como é que não são. Não deixa de ter meninos não bagunceiros, tem também. Então, esse convívio, esse tato, a presença de um professor, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um responsável na vida de uma criança, é de extrema importância e é muito relevante. É interessante a forma como os meninos hoje conversam com a gente, não é, Alexandre? Sim. Como é que eles conversam, o que é que eles trazem para nós, para conversar? Então, nós estamos aí hoje representando eles e nós falamos com os meninos também que vocês nos representam lá fora. Então, aí nós já temos os 50%. Essa é a nossa negociação. Todos nós precisamos nos comportar aqui, você não pode fazer isso, ali você não pode fazer isso, sabe, essa divisão com colega. Então, nós trabalhamos dentro disso tudo. Obviamente que erros vão acontecer, mas nós estamos aí que é para tentar sanar. Em relação ainda a essa questão do projeto, de estrutura, parcerias, como é que você já tem o local, a estrutura que é o local de trabalho de vocês, o espaço que vocês já trouxeram aqui. Em relação a parcerias, que é muito importante também, na manutenção do projeto, ajudando também a colocar em prática todas as ideias de vocês, né, nesse trabalho que vocês desenvolvem aqui no bairro. Como é que está essa questão de parcerias, recursos humanos, né, as pessoas que estão trabalhando com vocês aí, que o Jaco Mauro também tem muito contato com essa questão da Universidade Federal. Como é que está essa questão toda aí? Olha, o Jaco, é interessante porque hoje nós estamos falando do projeto por si só, a constituição do projeto. Nós temos o nosso escritório da advocacia que trata dessa parte burocrática, não é, dos nossos atletas, com os termos de compromisso. Vamos supor, nós sempre dizemos, primeiro a formação do indivíduo e depois o jogador de futebol. se, não é, acontecer por acaso, vem algum outro time que tenta querer fazer essa negociação, nós temos o nosso departamento jurídico pronto. Nós temos o nosso fisioterapeuta, inclusive, que ele joga no paraíso com a gente, que é conhecido como o Tiago, não é, o Tiago, que é o nosso fisioterapeuta. Nós temos os nossos estagiários, nós, de educação física, não formados. E dentro do manual do esporte, já falando da nossa parceria, nós temos o Lucas, não é, o Lucas, que é do manual do esporte, que é formado em educação física, que assina os nossos projetos. Temos a parceria também com os dois vereadores, o Marcal e o Tistu. Importante, poder referir, né? Perfeitamente, exatamente. O Renan, da Flavissosa, assim como outros projetos que estão se constituindo como o Loto 10 vem vindo, nós temos esse contato todo. Essas parcerias, hoje nós temos a questão do café solidário, essas coisas, o Alexandre vai saber falar melhor do que eu, que ele está dentro, que são mais parceiros que nós temos, né? Nós temos alguns treinos específicos, que os nossos padrinhos, eles nos dão suporte para um café da manhã, não é? Como é que se chama os hortifrutos aí, que oferecem os cafés. São muitos parceiros que estão abraçando o projeto e não vou deixar de falar, obviamente, não menos importante, as mães, os pais, os responsáveis dos nossos atletas, que eles estão com a gente nessa caminhada. É muito importante, num belo sábado, é interessante, quando nós chegamos para dar treino e os pais estão lá apreciando. Vocês não têm a noção da importância, o que que aquilo faz para a vida do menino, aqueles cinco minutos, dois minutos que o pai, a mãe, a avó, tira aqui para ir ver o menino de manhã. Nós temos atletas que às vezes eles passam por nós e falam assim, é muito pesado, aperta o coração mesmo. É até um apelo que eu faço para os responsáveis, né? Que vão para lá conhecer o projeto, é importante saber onde é que o seu menino está, não é? O seu menino, às vezes, tem uma foto no Instagram, tem essa coisa toda, nós temos aí o nosso departamento específico para isso. Mas os pais, eles devem acompanhar, é um convite, é um apelo. É uma participação fundamental, né? Exatamente. Sabe, ô Joga, é assim, não é? Aperta um pouco o coração, o menino espera o pai, o pai não vê, o menino chega do seu lado, do nosso lado e fala assim, ô Mauro, tira uma foto para mim, por favor, para eu mostrar no meu pai. Sabe, é... Enfim, eu emociono muito esse meu lado, mexe muito comigo, esse lado, não é, Alexandre? É porque é interessante ver essa estrutura, né, que a gente está trazendo aqui, né? Porque mostra a seriedade do projeto, que não é só colocar, né, abrir um espaço e trazer, né? Não, tem que se estruturar, tem que saber aquilo que realmente, né, quer como foco, quer como objetivo, né, que é importante. E quando vocês colocam dentro da área de profissionais que estão colaborando, né, que estão aí no projeto de vocês, que fazem parte da empresa, né, vocês também têm, eu gostaria, antes de você falar, você pode entrar nisso, você citou uma parte interessante, é a questão da alimentação. Eu acompanhando a página de vocês, vi, né, a questão do café, frutas, tudo, né, tem também o acompanhamento nutricionista também, como é que é feito toda essa complementação dessa estrutura humana que vocês têm aí de trabalho, Alexandre? Na verdade, ô Joga, a ideia de fazer esse café solidário é uma forma de trazer a comunidade, né, e mostrar para os atletas que, através da cooperação, a gente consegue chegar em vários, em vários, alcançar vários objetivos. Esses parceiros hoje que abraçaram essa causa, a questão do café solidário, é, são pessoas do comércio, são pessoas do bairro, mãe, pai, até as crianças mesmo, muitas vezes elas mesmo trazem, né, frutas ou trazem um pãozinho, um biscoito, para eles compartilharem entre eles. E, adentrando também um pouquinho na questão da, qual, das nossas metodologias lá dentro do projeto, é a questão realmente de ter a empatia ao próximo, né, porque antes, nós, a gente sempre viu a questão, o mundo hoje está muito individualista, e quando a gente consegue juntar pessoas que têm prol de, de um objetivo só, que é alegria, de estar perto de uma pessoa, a gente muitas vezes faz disputas lá e grita assim, quem que é o irmãozinho seu hoje? Cara, você tem que ver, muitas vezes um menino lá é disputado por dois, três. Então, essa é uma coisinha bem interessante. E a questão que você falou, a questão da parte de, da nutricionista, é, hoje nós temos, hoje, um apartamento médico lá, né, que está sendo construído, como eu trouxe aqui a questão dos estagiados, temos estagiados que ajudam a gente a escolher a melhor fruta, né, a gente, quando a gente recebe a doação, o bacana é que eles perguntam o que a gente precisa. Nós entramos em contato com as pessoas, com, 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 as nutricionistas e eles passam pra gente. Os nutricionistas, hoje, também, que nos atendem, são, é, os nutricionistas do Manual do Esporte, que são os nossos grandes parceiros, inclusive, a nossa equipe do Manual do Esporte, que foi a campeã da meia-maratona da UFV, exatamente, foi Edmilson, o campeão, ex-atleta do Cruzeiro, hoje faz parte da nossa equipe. Olha que bacana. É um orgulho muito bom pra nós. Então, esse acompanhamento com os atletas, do atletismo, que nós não podemos fazer essa diferenciação, jamais, que lá dentro nós temos o futebol, o atletismo, temos a parte do turismo, a abertura, né, a questão de vão ter muro de escalada, academia, área de dança, né, é um espaço que futuramente, quando eles estiverem totalmente estruturados, com certeza vocês serão os nossos convidados, vão pra lá pra conhecer, vamos fazer uma matéria lá no espaço, que é muito interessante, nós estamos, não é só o futebol que acontece lá, o atletismo, inclusive, hoje fez o casamento com o futebol, né, então nós temos os nossos professores, os profissionais mesmo, do atletismo, o atleta começa o treino de futebol às nove e meia, mas nove horas ele já tem que estar lá, porque ele vai ter um treino específico do atletismo, opa, peraí, vai ter desgaste, então tá, o atleta vai ter o calendário dele preparado, que no dia X é o atletismo e no dia Y é o futebol, não, professor, agora eu vou ficar só pro atletismo, tudo bem, continua sendo o atleta nosso, da nossa instituição, Alexandre, é interessante que a gente diversifica bem, né, dá aquela opção também e desperta também, né, no jovem, talvez outros esportes ali, outras comunidades que estejam presas, né, por falta de oportunidade, né, deixa de se tornar também, até quem sabe, um grande profissional, né, com certeza, e trazendo um pouquinho aqui dessa parceria, o que a gente vem notando, ô Jorca, que quando começou o projeto, eu e o Mauro fizemos uma entrevista com cada atleta, né, cada criança, e muitas vezes eles mesmos não sabiam a profissão que o pai tinha, o sonho deles é apenas ser jogador de futebol, e prometemos eles que o mínimo que vamos fazer é chegar a alcançar o sonho dele, até eu completar os 18 anos, mas até lá é interessante que conheça o que o pai e a mãe fazem também, e o que depois a gente notou, que a felicidade que os meninos falam, que quer seguir a profissão do pai, que é um varredor de rua, que trabalha no SAI, né, que é um pedreiro, é uma pessoa que começa a mudar aquela história, né, é porque, na verdade, se meu pai não for jogador de futebol, eu não quero seguir nada, não, mas você se sentiu orgulho da profissão do pai, né, incluindo a prática, né, seja lá de qual esporte for, dessa linha que vocês oferecem lá, despertando esse interesse também de valorizar o que os pais fazem, né, isso é bacana, é isso, hein? É, acabando de entrar nesse assunto ainda, a questão das crianças têm orgulho, e outra coisa, é, o que acho mais bacana, que nosso espaço, nós conversamos lá dentro, Jorge, que lá quando entra naquele espaço, é uma nova história, lá, a criança que é menos favorecida naquele momento, na história dela lá fora, é tratada do mesmo jeito, lá não nós temos hoje, praticamente as 15 a 20 chuteiras que foram doadas, ela é do espaço, a criança que chega lá com tênis, ou o chuteiro atrapalhou, nós emprestamos ela, então, o que está sendo mais gratificante para mim, Mauro, é essa coisa que eles mesmos estão começando a compartilhar, despertar deles para fora, né, aquela coisa, né, a responder, né, tudo isso que é proposto para eles, eles estão se... Sim, então, está tendo uma resposta positiva. Só para a gente, né, antes da gente entrar no foco aí, né, do público, do alvo de trabalho de vocês, faixa etária, eu queria que vocês respondessem aqui, né, estão abertos lá também a parcerias novas, a esse tipo de voluntarismo também, para poder colaborar com vocês? Sim, na verdade, hoje, né, o lote 10, ele está recebendo, hoje até brinca, né, a nossa parte dos nossos padrinhos secretos, né, que muitas vezes tem pessoas que iram dar com uma mão e não precisam saber da outra, então, hoje o lote 10 está recebendo, né, está aceitando novas parcerias, novos apoiadores, que abraçam essa causa mesmo, hoje nós temos um projeto lá dentro dos padrinhos solidários, o que que seriam esses padrinhos solidários? São padrinhos que vão ajudar a dar continuidade ao projeto dos nossos bolsistas, né, trazendo dado para você hoje, mais de 70% hoje, das nossas crianças são bolsistas lá, né, é, uma conversa que eu e o Mauro sempre teve, né, que ninguém vai deixar de fazer o esporte, né, então, a gente está conseguindo isso através dessas ajudas, então, o lote 10, né, está aberto aí, gente, quem quiser dar um apoio aí, estão recebendo um apoio aí. É um projeto totalmente inclusivo, né, Jó? O lote 10, ele, nós temos um dicionário em que a nossa palavra-chave é inclusão social, tem até um caso que passou a ser resenha para nós, de um garoto, que ele levou um coleguinha, sempre tem um mais tímido que o outro, que fica lá na beirada e tal, não quer entrar, e aí eu fui, o treinador durão, eles falam que eu sou muito durão, não gosto de rir e tal, aí eu fui e gritei com o atleta, deu tempo, até agora, nada, que estão, professor, estou esperando o colega, eu falei, faz o seu, vem cá e faz o seu, aí ele entrou, cabisbaixo, passou do meu lado e falou assim, professor, empatia, eu falei, puta, que aula, hein? Deu uma aula legal. Tá certo, espera lá o seu colega, tá certo, tá bom, depois a gente conversa sobre isso. Aprendendo também, né? E eu fui e dei aquela mancada e, então, não tem coisa melhor do que você ouvir isso numa manhã, num final de tarde, numa criança, sabe? Então, você vê que o seu trabalho está sendo executado com sucesso, não pelo financeiro, nenhuma criança vai ficar de fora do nosso projeto por causa de finanças, de dinheiro, isso não vai acontecer de forma alguma. E, se aproveitar, chamo adendo aí, galera, ó, os apoiadores lá na manutenção, os pais aparecerem aí, ó, tamo junto, hein, meu filho? Sim, sim. Quero destacar que nós da 4Ls temos apoio e parceria com a MV Digital. Você que quer dar uma revigorada na sua identidade visual e também uma pessoa para gerenciar sua mídia social, isto é, com a MV Digital. Lembrando a vocês para se inscrever no canal do YouTube, 4Ls. Não deixe de deixar seu like e ativar o sininho para receber nossas novidades. Mauro, vamos falar, né, Mauro, meu grande amigo Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre, né, a faixa etária, né, sobre o público que vocês atendem no projeto. Lote 10. Perfeito, meu amigo. Então, nós trabalhamos dos 7 aos 15 anos. Nós temos o nosso sub-9, que são dos 7 aos 9 anos. E agora nós vamos colocar uma nova categoria, porque nós estávamos com só duas categorias. Nós estamos vendo muita discrepância entre os meninos nas categorias. Não é que agora nós vamos ter uma só dos 10 aos 13 anos, não é? E dos 14 aos 15, porque nós temos muitos atletas do sub-15. Por isso é que nós vamos estar fazendo aí essa subdivisão. Então, são dos 7 anos de idade até os 15 anos. Tanto no masculino, quanto no feminino. E sobre a questão da idade, é interessante que a gente vem notando que os nossos atletas, principalmente os batutinhos, né, os menorzinhos, o desenvolvimento que eles têm. Porém, agora que a gente está fazendo essa separação de categoria, eles treinavam, né, com os meninos um pouquinho mais velhos. E hoje, os meninos da faixa de idade de 7, 8, 9 anos, eles estão tendo um destaque muito grande, né? Acho que, sem querer, né, pelo molde que estava antes, a gente fez uma auto-adaptação, né, de questão de força, né, de técnica dos meninos. A gente consegue perceber isso pelas mensagens, não nos vangloriando de forma alguma. Vários meninos já treinaram em outros clubes, mas nós recebemos certas mensagens dos pais, das mães dos responsáveis, que é muito gratificante. Que é o desenvolvimento do menino. Antes da mãe mandar que o menino está jogando muita bola, está não sei o quê, ó, o fulano de tal foi o campeão das Olimpíadas de Matemática, foi campeão das Olimpíadas. Nós recebemos essa mensagem. Muito obrigado por tudo. Ou seja, o pai que chega lá, isso é uma chamada aqui para os nossos atletas, eles já estão cientes disso. Está descumprindo dentro de casa, não está cumprindo com os afazeres, principalmente os deveres da escola, não tem futebol. Não tem futebol mesmo. Tem até uma questão das pastorais, né, que eu conheci as pastorais aqui no Brasil, o Alexandre vai saber falar melhor do que eu, sobre essa questão das pastorais, sobre o conflito que nós estamos tendo com a pastoral aqui do bairro União, né. Alexandre, você quer falar? É melhor você falar sobre isso. Só antes de você falar desse conflito, só para... existe uma... você vai chegar, ou se você quiser responder agora, se estiver dentro daquele contexto que você vai falar, existe uma cartilha, né, que vocês cobram no momento daquela inscrição ali, e dentro dessa cartilha envolvendo escola, envolvendo nota. Sim. Na verdade, ô Jogo, nós temos um departamento do desenvolvimento do atleta lá no Norte 10, que trabalha todas essas questões. Nós procuramos saber da saúde dos atletas, procuramos saber como é a conduta dele de casa, como é a conduta dele na escola, e principalmente a conduta dele no bairro. O feedback que a gente está tendo aí, que o meu Mauro levantou, na questão das pastorais, que o primeiro contato, né, quando a gente começou a escolinha aqui, eu fiz o contato com algumas frentes dentro da pastorais, informando que a gente queria fazer essa parceria, e era obrigatório para os nossos atletas não faltarem as aulas. Inclusive, a gente tem até um horário, aos sábados, que a gente atende os meninos que têm um período integral. Mostrando para as crianças que a realidade que eles vivem hoje é uma conquista muito grande, né, que a pastoral traz para eles e para a família e comunidade, de ter um local onde o pai sai para trabalhar e vai ter um local que vai estar, a criança vai estar protegida. Eu puxo a orelha deles, né, então, uma chamadinha aqui para vocês, novamente, gente, vocês têm que dar o exemplo, né. Os nossos atletas, hoje, não vou falar para você que não acontece, né, de atletas chegaram até a mãe e pedirem para não ir. A gente entra e fala com eles, né, que não é certo, mas entramos em contato com a mãe e com o pai. Por quê? Se não vir esse apoio dentro de casa, fica um pouco pesado para a gente, porque são mais de 50 pessoas, mais de 50 crianças que a gente, todo dia, está assistindo, está orientando e, sem querer, acaba passando, tá. Que eu deixo um adendo aqui, as pastorais aqui, que a gente está na luta com vocês aqui, tá. Porque essa responsabilidade não pode ser passada, né, para a escola, né, para o projeto. Ela tem que ser trabalhada em conjunto. Exatamente. Né, uma coisa ajudando naquela deficiência, né. Uma via de mão dupla, né. Isso, eu acho que é muito importante isso. Eu vou dar uma dúvida aqui, em relação aos horários, né, vocês trabalham, porque às vezes a criança, ela quer participar, ela quer estar presente, mas hoje, tem uns grupos que já estudam de manhã, outros que estudam à tarde, vocês conseguem trabalhar isso aí, para que vocês tenham o maior número de participantes possíveis, no lote dessa? Sim, ô, Joca, hoje nós temos o nosso horário de treinamento, né, que é quarta, sexta e sábado. Quarta, eu tenho dois horários, eu tenho na parada da manhã, às nove e meia, para as crianças que estudam à tarde, e às dezesseis e trinta, para as crianças que estudam na parada da manhã. E ao sábado, a gente faz um, junta todos os atletas, né, no horário das catorze e trinta, e depois no horário das quinze e trinta, que dos catorze e trinta é o sub-quinze, e às treze e trinta, às quinze e trinta é o horário do sub-nove. Por que, Joca? Porque foi uma forma que a gente não deixar as crianças, é, entrar, tem um motivo, né, Ah, não, estou doido para fazer, para brincar lá? Não. Então, a gente conseguiu achar um horário que consegue, que eles possam participar de todas as atividades dentro da semana, e o esporte vem para complementar isso aí. Legal, isso é importante, né, esse conhecimento, né, fazer essa, né, buscar essa história de vida deles, né, envolvendo o horário, envolvendo o dia a dia da criança, né, para vocês adaptarem também, e como eu disse aqui, né, é ser essa parceira, né, que às vezes a família precisa, que é a sequência da disciplina da criança, né, o foco, geralmente, de projetos, como vocês trouxeram para a gente aqui, é a formação de cidadão do bem, primeiro, né, Mauro? Exatamente. O despertar de talentos, ele vem com o tempo. Sim, sim. Então, eu acho que é importante, é essa parceria, isso traz credibilidade, né, principalmente, para quem vem de fora, ver essa preocupação, que é um ponto base, né, de reestruturação, para ter o jovem, para não deixar o jovem fora do projeto, né. E o bacana disso, que muitas vezes parece que só as crianças estão aprendendo, mas os adultos também aprendem muito. Hoje eu vejo, hoje eu e o Mauro vejo, como que é a conduta aqui, a relação de pai e filho, mãe e filhos, o que melhorou bastante, por quê? Parecia que estava faltando, os meninos com muita energia, e muitas vezes, essa vida corrida que os adultos têm, muitas vezes passava em branco. Hoje, querendo ou não, pelas redes sociais, né, agradeço também a nossa equipe de marketing, lá do lote 10, que traz, né, o dia a dia, e de uma forma bem simples, aquela novelinha mostrando como que é a interação deles, e isso está sendo bastante gratificante, né, professor? É, fazer com que eles se sintam em casa, não é um lugar que eles gostam de ir, é um lugar que a criança acorda e fala, pô, hoje tem um treino. Tem algumas crianças que mandam mensagem pelo WhatsApp, em certos horários, mas a gente não pode responder em qualquer horário, né. Nós já conversamos sobre essa disciplina com eles, é coisa difícil, eles ficam ansiosos, eles ficam aqui, professor, 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 nós conversamos lá no campo. Está sendo muito gratificante, muito bom jogar, você não, você não, você tem noção disso, porque você vive o futebol em tudo, quanto é campo, eu vejo que eu já rodei por aí, você está e tem o seu programa, que também é muito, muito bom, muito gratificante, que acompanha o esporte de forma direta. Eu não podia deixar de falar sobre a questão do feminino, nós hoje estamos com 54 atletas, não é, e temos duas meninas apenas. Nós conseguimos perceber que às vezes algumas meninas chegam lá na beirada e têm vergonha, às vezes é só aquele empurrão, sabe, de chegar. Temos duas lá que nós não convidamos, elas chegaram, meteram a chuteira e o pau está quebrando lá, sabe, então, são as nossas atletas. Então, falando até do futebol feminino, futuramente, um projeto nosso lá do espaço, da Fundação Séris, nós estamos, nós vamos resgatar a antiga Copa Antônio Shekker, e ela será voltada para o futebol feminino. Já temos alguns times que vamos convidar, estamos estudando bem a proposta, e no mês de novembro não temos data fixa, mas estamos trabalhando para isso, esperemos que tudo dê certo até lá, que é para nós retornarmos com a Copa Antônio Shekker voltada ao feminino. Olha que bom, o esporte feminino precisa também desse apoio, vem crescendo, a gente trabalha muito com o apoio, com a divulgação do esporte feminino, tanto em Viçosa como na nossa região, está tendo uma luz no fim do túnel para o crescimento, porque precisa se reforçar. E essa ideia de vocês abrirem esse espaço, para que as meninas também possam chegar, para que possam desenvolver o seu trabalho, a gente precisa ajudar a quebrar esse preconceito, quanto mais cedo a gente quebrar, eu acredito que a gente vai ter um desenvolvimento melhor, nos projetos envolvendo o público feminino. Mas eu queria perguntar para vocês dois aqui, vocês estão muito tranquilos, em relação, dá para dormir, quando vocês dormem, que tem aí, para acordar para o outro dia, que tem um trabalho, como é que é a noite de vocês aí, porque as crianças ficam ansiosas, já passou aquela fase de ficar ansioso, de ficar nervoso uma hora ou não, como é que é o dia a dia de vocês aí, fala para a gente com esse trabalho gratificante, porque tem que gostar, tem que ter um amor, e esse amor cada vez mais vai crescendo, com a resposta das crianças, como vocês falaram aqui. Como é que é? Fica aquele desejo, hoje está na hora, vai demorando, chega o dia de treinar, como é que está? A parte de vocês, como professores, como ensinadores, como amigos, até às vezes como pais dessas crianças, como é que está? Por dentro de vocês, como é que vocês estão se sentindo com esse trabalho? Olha, nós brincamos o seguinte, é uma brincadeira que tem bastante seriedade, que nós hoje temos 50 filhos, é uma responsabilidade muito grande, assim como eu sempre falo dentro do vestiário, quando eu tenho a palavra para falar com os meus colegas, se não bater o frio na barriga, então tem alguma coisa errada. Ainda bate. Ainda bate, eu confesso que ainda bate. Tem pouco aquele atleta profissional que fala aqui, os caras que são férias, mesmo fala aqui, que decisão tem frio na barriga. Decisão tem frio. Eu ouvi uma entrevista também, uma vez, do Pedrinho falando também, o próprio Caio Ribeiro, o Paulo Nunes que fala, tem que ter, tem que ter o frio legal, desse frio na barriga, em tudo que você faz, bacana essa lembrança, esse toque aí. Tem que ter o frio na barriga, se não tiver o frio na barriga, então nós temos um problema. Joga, a gente sai de casa, o Alexandre vai falar a parte dele. Cara, eu amanhecer, você querer acordar, que é para aí ter o contato com aquelas lendas, com aquelas batutinhas, com aqueles mínios. Cada um vem de um lugar diferente, com uma cabeça totalmente diferente. Você olha para aqueles caras, parece que eles não fazem bagunça, dá costas para você ver. sabe, então, o som do apito, você consegue perceber como é que eles ouvem o som do apito, eles já sabem, que tem que parar, sabe, e nós trabalhamos também, como o Alexandre falou. Tipo, guarda de tranço, tocou uma vez, já sabe que eles já conhecem muito bem. E a responsabilidade que você tem com aquelas crianças, que, às vezes, um tem mais força do que o outro, o contato, sabe, é maravilhoso, é muito bom. Em relação à nossa rotina, nós trabalhamos também com eventos festivos, que é no Alio Arte e Bar, que é lá no Júlia Molar, Juquinha, quando deve ser exceção. É aquela premiação que vocês fazem aí, né, aos destaques aí, né, do esporte na cidade, né, excelente ideia, muito bacana. E que, inclusive, no final do ano, também, já temos uma equipe, que mais para frente, vamos estar lançando aí a novidade. A Sosa agradece muito por isso. Vamos, a ideia melhorar, né, resgatando, né, vocês estão resgatando, né, coisas que, né, para quem já viveu esse tipo de situação, né, sente muita falta, né, e é muito importante esse trabalho feito por vocês. Só é possível com a ajuda de vocês, né, com certeza. Xandão, como é que está essa emoção aí, quando, né, dá noite, tem algum evento, né? Na verdade, o Jó, que o Mauro, ele começou a adentrar aqui, geralmente, hoje a rotina que o Mauro executa, de segunda a sábado, geralmente, nós trabalhamos uma faixa até de 18 horas. Como nós trabalhamos também com a escolinha e temos, trabalhamos com eventos, então a gente tem meio que dividir a nossa rotina no dia. Intercalar. É, intercalar. A questão da sensação, professor, o que nos motiva é todo treino a chegar lá e ver uma mudança no atleta, na forma que ele entra dentro do campo, como ele se comporta com o pai. Chegou a exigir um atleta novo aí, que, não sei se foi novo aqui no ambiente para ele, ele relutou quase 10 minutos para entrar dentro do campo. Quando ele entrou, a alegria que a gente teve de ver o responsável dele, a alegria da criança se soltar, é até gratificante. Então, isso que é o nosso combustível, que todo dia a gente, acho que não começamos, não é que ficamos cansados, a gente espera que a noite passe rápido, para a gente dar prosseguimento em cima do projeto, e cada vez ter mais essa satisfação, tanto pessoal e estar vendo a satisfação em torno de nós. Nós temos um atleta, Joca, esse eu posso citar o nome, Pedro, o nome do garoto. Pedro Vascaíno. Pedro Vascaíno. Ele é baixinho, tronco down e fechadão. Ele chegava, não queria entrar no campo, mas aí aos poucos ele foi soltando. E aí, eu estou contando isso, porque teve um episódio desse garoto, que não quis entrar no campo depois de dois meses. Quem foi até a mãe do menino, foi o Pedro, que quando chegou, era tímido, ele falou com a moça assim, ô tia, pode ficar tranquila, ele vai entrar em campo. Quando eu cheguei aqui, eu não conversava com ninguém. Agora, olha como eu, na hora eu já pintei, eu falei, ô Pedro, para de rir com os colegas, vão jogar sério. Aí ele, ô professor, não, não pode rir, vamos jogar sério. E cara, quando eu ouvi aqui, olha que os meninos, todos os dias, tem uma coisa assim, é um aprendizado, sabe? Um aprendizado, nós passamos o conhecimento para eles, e eles passam para a gente, é uma coisa muito... É, aproveitar o momento também aqui, ô Jó, que eu ia trazer um agradecimento aqui, né, ao projeto social da Pérolas Negras. A Raíssa, ela nos convidou, o lote 10, semana passada, para assistir um cinema, na Câmara dos Vereadores. Foi a primeira vez que a nossa comitiva saiu com os meninos, e os meninos se comportaram super bem. Ela me chamou no privado, né, dando os parabéns, né, deu pra mim e pro Mauro, mas a gente repassou que realmente, quem merecia os parabéns eram as crianças, que elas fizeram o que se propuseram com nós. Que uma coisa que eu e o Mauro falamos com eles, que é a questão da troca sadia. Nós vamos estar lá lutando por eles, mas eles têm que fazer o mínimo, que é mostrar o quê? Ser um bom profissional. Eles querem ser jogador de futebol, ali deles têm que tratar como jogador de futebol sério, educado, né, procurar sempre ajudar o próximo. E essa questão, que eu gostaria até de ressaltar mais uma vez aqui, esse agradecimento, a todos os projetos sociais, que não desistam dessa questão de abraçar a causa com as crianças, porque através da criança a gente consegue mudar várias coisas dentro da nossa cidade, né. É só esse mesmo segredo de si mesmo, que eu queria deixar pra eles aqui. Nós estamos chegando na reta final do nosso bate-papo, esse bate-papo bacana sobre esse projeto, né, maravilhoso que vocês estão trabalhando. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, né, e depois que vocês deixassem a mensagem de vocês, sobre quem tiver interesse, né, de se ingressar na escolinha. Qual que é o passo aí? É, hoje, é, é, hoje trabalhamos com, nas redes sociais com o lote 10, né, onde a pessoa entra no direct lá, pode estar deixando no contato, rapidamente, o departamento esportivo entra em contato, explica toda a dinâmica. A criança, quando ela chega ao nosso CT, ela tem o prazer de fazer dois, a três treinos, pra saber se realmente aquilo que ela quer, se ela vai se, se, é, como se diz, né, se encontrar, se encontrar, e também uma forma também da gente trazer os responsáveis pra conhecer um pouquinho de quem eles estão deixando bem mais precioso que é deles, que são os filhos, né. Então, temos essa forma, temos também, a questão pode entrar em contato pelo WhatsApp, se não tiver problema pode deixar um número aqui, que é o número 31-987-43-52-32, que o departamento rapidamente entra em contato e explica tudo direitinho pra eles. O mais acessível hoje é o Instagram. É, vai no direct lá, já entra em contato com você. Já entra em contato no nosso Instagram. No Instagram, traz o endereço aí. Sim, sim. É o lote 10, né. Lote 10, underline FC. Fácil de acessar, pode seguir nas nossas redes sociais aí, todo mundo tá seguindo, né, então, pra galera ter acesso aí. Gente, algo mais que vocês queiram ressaltar ressaltar de importante aí, né, no projeto de vocês, porque nós estamos chegando aqui na nossa reta final. Sim, eu gostaria, né, novamente fazer um agradecimento, né, do lote 10, ter sido convidado pro podcast, pra estar podendo passar um pouquinho, né, pra sociedade de Viçosa, pro Estado de Minas Gerais, pro Brasil, pro mundo todo, que realmente tem pessoas aí que ainda acreditam que através de boas ações, a gente pode mudar um pouquinho esse mundo. Quando eu falo esse mundo, a gente tem que começar a mudar, principalmente, o nosso redor, né, o nosso bairro, né, a nossa cidade, e, mais uma vez, agradecer a todos que abraçaram a causa do lote 10. Então, deixa a mensagem pra eles, né, que são aí o futuro. É, galera, na verdade, meus futuros atletes do lote 10, eu gostaria de estar agradecendo vocês, essa confiança que está sendo depositada em mim, e o meu irmão, que é o Mauro, angolano, e que é só acreditar e vocês estão no caminho certo, tá bom? Obrigado aí. Como é que eles se chamam lá? É professor Xande? É, Ticão, né? Ai, que legal, Mauro, fica à vontade, meu amigo. Eu gostaria de encerrar com os meus agradecimentos, né, primeiramente a Deus, ao Brasil, pela oportunidade, por nos ter aceito, pelo convênio, por ter sido feito, aos meus colegas, aos meus amigos, aos meus ex-colegas, hoje amigos, que, a todo momento que nós precisamos de alguma coisa, algum material esportivo, apadrinhamento das crianças, eles não medem esforço, eles sabem da seriedade do projeto, sabem daquilo que nós estamos fazendo. Gostaria de agradecer a minha namorada, também, pelo apoio incondicional, que ela vem, que ela vem, tem feito, desde o futebol clube, desde o primeiro dia. A sua pergunta é brasileira? Ela é brasileira, sim, brasileira. Amiga Tamir? Isso, Tamir, Tamir Santos. Procão do amor. Exatamente. E, aos meus pais, né, que, eu não tenho nem palavras para agradecer, o amor incondicional dos dois, e o senhor José Carlos e a Fernanda Henrique, e aos meus irmãos, que é algo que eu não tivera sentido antes. Quando eu falo de incondicional, é mesmo incondicional, Joca, principalmente os dois, aos meus pais. Bacana. Legal. É, Joca, vou até pedir aqui, senão eu só deixar de fazer um agradecimento para o meu pai e minha mãe também, para não puxar a minha orelha lá, né? Gostaria de agradecer, né, aqui já fez uma menção ao meu pai, ao caso Alexandre, né, e gostaria de fazer uma menção aqui à dona Ana, que todo mundo conhece aqui no bairro aqui, que é uma mulher que, ela, na minha criação, graças a Deus, ela foi muito, foi importante, é importante até hoje, é uma pessoa que me motiva, e sempre me mostrou que são as pequenas ações que pode fazer uma grande mudança em tudo. Então, gostaria de agradecer a Deus, né, a Jesus Cristo ter colocado, né, me dado esse presente entre esses dois super pais que eu tenho aí. Carlos Alexandre e a mãe... E a dona Ana. E os meninos, podemos deixar de agradecer aos nossos meninos também. Não estão com essa moral toda, fazem muita bagunça, mas nós só pedimos o mínimo para eles, e eles veem que quando eles executam o mínimo que nós pedimos, as coisas saem. Mas eles estão no caminho certo. Não necessariamente todo mundo será jogador de futebol, mas é aquilo que eu falei no começo, não é... Lá vai ter tudo, vai ter advogado, vai ter carpinteiro, vai ter marceneiro, vai ter pedreiro. Ele, obrigatoriamente, será um rapaz do bem, uma menina do bem, um ser humano, com toda certeza, né, com uma conduta bem bacana. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Verdade. Ô, Jô, que nem eu falei, você me falou daquele lado, que nem ação, se eu não me deixar não falar aqui, meninos, é lote 10 na parada, galera. Obrigado aí, pessoal. Olha, gente, sucesso para vocês, né, que Deus continue abençoando vocês. Para nós da 4Ls, foi uma honra estar recebendo vocês aqui, né, e dizer para vocês, vocês são dois vencedores, né, o nosso querido Mauro Angolano, é um prazer tê-lo aqui, né, eu acho que tudo isso que você está conquistando, né, isso primeiramente tem que valorizar toda essa força de vontade de vencer, né, num país diferente, mas que tem dentro, acho que uma coisa igual, né, em Angola, que é a recepção, né, que é o bom coração, tá, que você continue tendo sucesso nos seus projetos de vida aí, e continue sendo essa pessoa maravilhosa, que todo mundo tem um carinho muito grande aqui. É isso, obrigado. Xandão, obrigado, né, nós já nos conhecemos há muito tempo, né, então, que você continue, né, trazendo, além de, né, dessa alegria, dessa, né, descontração toda, que é visível também aí, né, nesse sorrisão, você possa continuar tendo muita força ao lado do Mauro aí, né, lutando em prol dessas crianças aí, que o futuro é que vai nos dizer tudo aquilo que realmente está valendo a pena para fazer, que são, né, com certeza formar cidadão de bem. Obrigado, assim nós encerramos, né, o nosso podcast. Lembrando a vocês, para se inscrever no canal do YouTube 4Ls, não deixe de deixar seu like e ativar o sininho para receber nossas novidades.